Ela estava visivelmente antipática, eu diria, nessas respostas aí, meio ironizando, meio agressiva as pessoas que perguntavam, porque isso aí potencialmente abala, que não quer dizer que ela seja culpada, mas quer dizer sim que ela reconhece, que aí digamos que é um risco, um risco para a imagem dela, um risco para o casal, um risco para tal da reputação e da ética ou dela, ou do marido dela, ou do bolsonarismo de maneira geral, então acho que há a percepção sim de que isso potencialmente abala e revelou-se algo novo, eu até hoje não sabia que ela tinha conhecimento específico do tal do relógio, da tal do terço, que ela disse, se eu entendi bem, disse que tinha lá atrás, que foram joias que vieram junto com a bagagem do ministro de Minas e Energia, essas passaram pela Receita Federal, se eu entendi bem, ficaram, não sei por que motivo, um ano no ministério de Minas e Energia e acabaram depois de tudo isso sendo entregues a ela.